Que volta é um bagulho louco, já vamos pegando a nossa lista dos salves aqui, que é o que importa pra galera, certo? Porque, 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 o salve primeiro vai pro GamerTV, obrigado aí meu mano, tamo junto aí voando e alcançando todas as naves Depois logo do GamerTV, o salve é pro Alexandre Gonçalves, sem contar que se vai fazer a nave, então tem que traçar bem o caminho Que é pra não se perder e depois mandar o salve pro Alephzinho, então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas O que importa é minha personalidade, Lino, quando você abre a sua boca, sabe porque que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos, eu não consigo saber qual MC que tá rimando Eu não sei o que é o Lino, por isso mesmo que essa voz é prepotente, é que você fecha o olho, tudo bem valente Já disse o que o olho não vê, o coração não sente, mas hoje eu vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa é somente a personalidade, hora tá feliz, outra hora que tá triste Que porra é, essa é o seu torno bipolaridade? 1, 2, 1, 2, 1, e sou um transtorno de bipolaridade Que me deu sair da minha rua e abrir minha boca e entrar por linha nessa cidade, nessa caparada O que o olho vê, o coração não sente, pode mar Então abre o olho pra ver o barro rimar, que quando você abre o seu olho o coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou, que pena que era a palavra ao vento E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não vai perder pro meu amigo, meu parceiro Você é mais do que irmão e eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho e o que é de sangue Nesta hora que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo e também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, você tá entendendo, eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira você foi o primeiro Não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira você morrer E eu te amassei primeiro Eu sou o primeiro Sim, se é o de eu que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida, ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense J, você entende, nem sempre o melhor fence Vai! Sabe muito bem do toque, você só me irrita Sim, eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista ouvir o que eu falar Rato da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo, maluco Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato, parcero, entrando na sua mente Se não entrar na minha mente Sabe truta, cê tá de brincadeira Na rima você somente Sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira Fatos do passado que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano, agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fênix Pra todo fim, teu novo recomeço Você tá entendendo, palhaço Você tá fudido O fato dos passados Não cê perder a batalha Se eu já ouvir os fatos desconhecidos É, eu já do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem, meu mano Pode Eu só paro pra olhar e refletir Já não consigo mais chorar E eles vão falar se eu vou forçar Quando eu vou sorrir Seu flowzinho forçado E suas ideias ruins Só ganhou de mim no áudio passado Citando Prado, Jota e Buri Que bom que eu sou Vai dar por cima Vai dar por cima Viu alguém citando E ainda elogiando Eu não sei se isso já aconteceu, parceiro Mas pra mim você é um tário Eu não quero ganhar o nacional Eu quero elogiar meu adversário Então continue elogiando, mano Que pra mim isso não vai servir Cê quer salvar vidas Eu também vou salvar Mas eu só faço essa por mim Eu quero sim ganhar o nacional, mano Eu quero sim ganhar de você Bato em você No guri, no Jota E no melhor de SP Parabéns, magrão Espero que do nacional você seja campeão Mas cê não vai fazer a função do Jota Nem a minha função Sabe por que que eu faço rima? E pra mim ser um otário Então cê nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional Nenhum magrão elogiando o seu adversário Não, não mesmo Porque Jesus tinha 12 apóstolos Cada um, mano, fez a sua E um ainda deu desgosto Mas aí Nos outros 11 com certeza eu aposto E cada um vai ter a sua E ganhar o nacional Pode deixar que esse é meu posto É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no Canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na maçuda eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço descer do salto Só a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir Só que hoje eu mato Hoje eu passo perante na improvisada Até porque parceiro Eu mato meu papel Fazer escuridão Eu trago a luz perante esse mundo cruel Tá entendendo o novo que eu se morre aqui Eu vou provando meu parceiro Que eu já faço meu frito Até porque hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O Ebarreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que falou de um cara que prega do seu estimador? Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol pra dar carnívora Eu amo como é inseto 3, 2, 1 Se lembra como é inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido Inseto eu não sou um Você tá entendendo Que jorrajaule Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu caule Tira o marco na... Você falou meu parceiro Pra eu regar meu jardim Só que se eu regar ele Pai eu vou causar seu fim Sabe por que que agora Eu sou inteligente? Se rega o girassol Você soube da minha frente O que é o Pira? 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 O Pira?